É de tombar o caminhão Nesse mundo tem três coisas que não se deve confiar, né? É bêbado tomando conta de boteco, conversa de camelo e juramento de mulher bonita Ela é quanto pra você, Jacinto? Ah, só pode ser de Jurumim, né? Já vou atender Alão, é de Jurumim que tá falando? E quem que tá falando? É a mãe? Sim, eu já sinto sim, mãe Por aqui, por aqui tá tudo que nem mau inquilino, né? Não muda nunca O primo Gabriel casou sim Ele casou com uma mulher que se for contar como ela é inteira, né? Tem que contar que nem novela em capítulo É mulher pra garantir seis anos de lua de merda, né mãe? Ah, pra não passar vergonha na rua, ele chama ela de mãe, né? Como é que ele teve coragem de casar com um trombone assim? É como o pai fala sempre, né mãe? É preferível andar torto do que nascer sem perna Não, pra abastecer aquela mulher de comida, mãe, o coitado vai ter que fazer hora extra todos os dias, né? Se come muito? Crindo, espada, é mulher de espetá-melancia feito azeite É, o primo falou que pra conhecer ela, ele demorou um mês, né? É, e ainda não decorou o jeitão da cara dela, né? O pano que gastaram pra vestir ela de noiva dava pra cobrir o pão de açúcar, né? É, é mulher de tomar banho embaixo de cachoeira É, se for tomar banho sentada, precisa sentar no açude, viu mãe? Onde é que ele tá morando? Ah, tá num barracão, né? Não, ele alugou um apartamento, né? Mas não dava pra mulher entrar A senhora tá dando risada, né? É, mas ele arranjou mulher, né, mãe? E eu que tô aqui feito leque em mão de estátua É, tá difícil, mãe A mulherada daqui não quer saber de nada com seu filho Jacinto, né? Comer? Pra eu entrar de sola? Minha senhora pensa que eu sou bobo Adeu moleza, eu tô entrando, mãe Mas não adianta nada, né? Aqui só tem três coisas que eu não entro, né? É hospital, trem de subúrbio e canoa furada É, mãe, não é fácil não, viu mãe? É mais fácil nascer calo em pé de vento Do que eu arranjar marido pra me casar, né? O tio Janjão O Janjão sumiu de casa faz uma semana, né? É, já procuraram em tudo quanto foi guardar roupa É, mas ele é bota, né? Como é que vai, ô Zeca? Casou também, viu mãe? Ele casou com uma coroa que não pode ver dinheiro Que já quer guardar, né? É miserável que só vem, viu? Ela é tão miserável que nas operações práticas que ela fez, né? Ela mandou tirar a pele do marido pra arremendar a cara dela Ela já fez tanta operação que o marido dela já não pode mais sentar, né? Tá de pele É, pode deixar, mãe, que um dia eu chego aí com a nora pra senhora, né? Ai, eu sei, mãe A minha esperança é que nem mocinho de fita de cinema, né? Não morre nunca Pode deixar, mãe Ai, no dia que eu já tiver mulher pra casar Eu dou o berro e a senhora vai escutar daí, viu? É, a senhora sabe que eu sofrio assim, não brinca, né? Mexeu com ele, ele prega, foda Conta outra, conta, conta É como diz, ô pai Se pilantragem pagasse imposto Ia ter nego por aí que não ia ganhar nem pro cafezinho, né? Ô Jacinto Você precisa casar antes que a velhice venha Você já está falando sozinho? Por falta de vontade, não é, Ninho? A vontade está sobrando Eu estou com um balaio cheio de vontade Mas cadê mulher que me queira? Mulher está sobrando no mundo Você que é atrapalhão e não consegue namorada Mas eu quando vejo mulher, eu não sei me controlar, né? Eu perco o jeito inteiro de andar Mulher me deixa mais atrapalhado que conversa de turco, né? Você é muito grosseiro E isso espanta qualquer mulher Ah, eu não tenho paciência de enfeitar conversa, dona mulher Eu sou assim, né? Eu estou plantando cana Já quero lamber a rapadura É isso mesmo Você é afobado O pai me falou, né? Que para lidar com mulher Precisa ter paciência e jeito, né? Mas eu quando chego perto de mulher Eu não aguento Me dá um comichão nas ideias Eu ponho fogo no taparão E aí é que está o seu erro O pai falou que é para fisgar uma mulher Que nem fazer peijoada, né? Tem que ir botando os temperos de gavarzinho assim Tem que esperar cozinhar o feijão E ir preparando a farinha, né? Mas eu não tenho paciência Eu misturo tudo E já venho de guardanapo no pescoço Fricurando o prato Tenha calma, Jacinto Namoro É como se fosse pintar um quadro Tem que ir colorindo Dando os toques mais sutis Tem que dosar as cores Até que tudo fique perfeito Era bom se eu fosse assim, né? Mas as mulheres me deixam doidão Eu já chego com a lata de tinta E vou lambuzando tudo Você precisa ter paciência e arte Nenhuma mulher vai ficar noiva Sem conhecer primeiro o homem Ah, mas não devia de ser assim, né? A gente devia chegar Perguntar E se os dois quisessem Já ia chamar o padre Coruinho e o juiz Para começar a fazer Ah, mas uma festa Também tem seus preparativos Por exemplo Um jantar Você tem que comprar os alimentos Tem que prepará-los Tem que arrumar a mesa Os pratos Os talheres Até que chegue na hora de comer, né? É, mas do jeito que eu sou Não dá, dona mulher Eu quero comprar tudo feito, né? E cada um que se vir Do jeito que puder Você Você é precipitado demais É por causa dessa afobação Que você não arranja casamento Ah, bem que eu faço força Para me segurar Mas apareceu mulher Na minha frente Me desregula tudo Por dentro Eu fico mais desregulado Do que balança de feira Jacinto Siga os meus conselhos E você vai arranjar namorada Com a maior facilidade Tchau, Jacinto Conselho Se conselho fosse bom Ninguém dava Nem vendia Um dia eu acho Uma doidona Que também tem a pressa De casar E vamos derrubar A prateleira Dos bons costumes Comigo é assim Se eu tô com a espingarda Eu já vou pregando Vou escrever E a biscoitar Vamos à composição Eu mandei vocês falarem Sobre o que mesmo? A senhora mandou a gente falar No vício que vive nos buracos Ah, já sei E você escolheu o taco Não, senhora